Eu sou o Romeu Evangelista, no futebol Romeu Cambalhota. Comecei no Atlético Mineiro, garoto, nos campinhos de terra. Foi muito duro na época, porque não é como hoje. Até para conseguir uma bola era difícil. Com 16 anos eu fui para o Atlético Mineiro, e aos 18 fui profissional. Ficou o primeiro campeão brasileiro em 71. E na época era um jovem, e eu tinha destacado como revelação na época. Em 76 eu fui para o Corinthians, e fui campeão em 77. Foi uma batalha, porque quando eu cheguei aqui não foi fácil. Porque fazia 23 anos que o time não era campeão. É uma torcida que cobra muito. Mas eu me adaptei bem a ela, porque... Eu sou corintiano. Não podia negar, não vou mentir. Porque era um sonho meu jogar bola. E esse sonho foi realizado. Vim parar aqui no Corinthians. Aquela convicção do acerto, aquela convicção que eu ia render, que eu ia fazer jus da minha vinda, aconteceu. Fomos campeões. E joguei, fui campeão duas vezes aqui. Mas é a trajetória da vida. O brasileiro cobra muito. Às vezes você chega acima dos 30 anos, ele acha que você tem que parar. Ele que determina que você tem que parar. Quer dizer, se tornou difícil para mim na época. Quando parei, ficou uma coisa muito dura. Ainda bem que eu conheci a Igreja Mundial. Eu tinha ido em várias igrejas. Eu chegava em casa, eu cobrava da minha mulher. Eu comecei a ler a Bíblia e comecei a me cobrar. Por que que fala e não acontece? Eu falei, puxa vida, será que tem alguma coisa errada? Porque aqui está falando que aquele que crê em mim, para as obras que eu faço, eu não estou vendo. Minha mulher falou, você não pode falar. Na realidade eu não estava certo. Eu estava errado, porque quem está falando de Jesus tem que curvar. Então, um dia eu fui no Valdemiro. E Xinguera, eu falei, meu Deus, eu nunca vi uma coisa dessa. Ele fala as coisas e acontece. E eu fiquei, assim, encafifado, que eu achava que só eu via dele algo diferente. Que ninguém via, era só eu. Será que Deus está me dando essa graça só para mim? Ver talhado nele a nobreza de Jesus? Ver talhado nele a nobreza de Jesus? Foi uma época muito dura. Eu tinha perdido meus pais, eu fiquei perdido. Eu era muito apegado aos meus pais. E ele, parece que foi confortando com a palavra que ele dizia de Jesus. Ele foi me confortando. Ele foi me colocando, assim, amor no coração. Você está livre. Você, se buscar o Senhor, você consegue tudo da tua vida. Eu fui vendo que ali estava sendo criado um alicerce. E eu estou lá até hoje. Ele me chamou para ser obreiro. Foi a minha oportunidade. Eu falei, meu Deus, será possível? Eu, tão pequeno, ser um obreiro, servir a Deus? Um pecador, quer dizer... Aquilo para mim foi tudo. Foi assim a... Como diz a... A estrada que eu precisava ter. E estou lá até hoje. O povo está ferido. Está enfermo. O que eles falam para mim? Eu estou com dor aqui, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Você vê que o povo precisa de Deus. É necessário que o homem entenda que sem Deus ele é nada. Entendeu? Quer dizer... Ali não tem branco, preto, azul, amarelo, rico, pobre. Todos chegam e falam. Olha, minha mulher me largou. Como é que eu faço? A outra chega e fala, meu filho está nas drogas. Eu, como estou lá dentro, eu vejo tudo aquilo. E para mim é uma experiência fantástica. Porque a gente entra convicto que aquilo que você falar para aquela pessoa vai acontecer. Porque Deus está naquele lugar. Muitas vezes a gente acha que sabe de alguma coisa. Eu achava que entendia tudo de bola. Mas depois que eu entrei lá, eu senti que eu não sabia nada. E sem Deus você não consegue chegar aonde você quer chegar. Sempre você vai encontrar algum obstáculo pelo caminho. Está me entendendo? Agora, quando você tem essa confiança em Deus, aí fica mais fácil. É onde que a igreja, essa coisa da mundial, que é inexplicável. A presença de Cristo no meio daquele povo. Não sei se você está me entendendo. Quer dizer, a gente sabe que há transformação. Não é só a mim, não. É todos. Todo mundo que entra lá muda. Você está me entendendo? É uma coisa interessante. Eu estou muito feliz. Eu quero dizer, eu aposto, que vai acontecer. Porque o Senhor me ensinou até a convicção da fé. Eu ando naquela igreja toda fazendo o meu cooper, mas eu estou exercitando a minha fé. E quem tem fé não retrocede, aposto. O Senhor nos ensinou isso. Está aqui, ó. Eu te amo. Bispa, veja o teu coração. Eu chamo ela de mãe. Mãe. Na imposição de mão, eu falo, mãe. Ela, ô meu filho. Mãe. Esse, ô meu filho, é muito forte. Eu te amo. Eu amo você. Amo você. Amo você. Amo você. Amo você.